Sensual, o movimento sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, já tá chegando o braga-bós começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba. E a mulherara se joga assim, 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 assim todo mundo, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, o movimento é sexy, bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura, o movimento é sexy, o movimento é sexy. E agora vamos começar, devagarinho até embaixo, 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 devagarinho até em cima, em cima, em cima, devagarinho até embaixo, 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 devagarinho até em cima, em cima, em cima, sensual, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, 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 O movimento é bem sexy Já tá chegando o braga voz Com essa dança aqui é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba E os mamandos dançando é bomba Tudo que a rádio já toca é bomba E na boate já gola bomba Toda a galera já dança bomba Suavizito para baixo Para baixo Para baixo Suavizito para arriba Para arriba Para arriba Movimento sensual Movimento sexy Movimento sexy Movimento sexy Sensual O movimento é sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o braga voz Com essa dança aqui é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga E a mulherada se joga assim 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 Todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Em cima Em cima Sensual O movimento é sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o braga voz Com essa dança aqui é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga Bomba E os mamães justos dançando é bomba Tudo que a rádio já toca é bomba E na boate já gola bomba Toda a galera já dança bomba Por isso pega na cintura E acaba Acaba E acaba 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 logo E acaba E acaba 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 logo E acaba E acaba E acaba 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 logo E acaba 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 logo Amém.